Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 12 de junho de 2022, dia dos namorados. Está fazendo muito frio nesse momento, 4 graus em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. E sim, o dia foi frio e a noite, agora, nesse horário que eu estou gravando para vocês, a hora é 9h30, está frio demais. Eu já tomei o meu banho com a água pelando, fervendo, muito quente. Usei meu sabonete facial, eu queria fazer uma skincare noturna com vocês, mas infelizmente lavar o rosto nesse frio sem condições. Então, eu já saio do banho pronta para fazer o meu skincare. E para as noites frias do inverno, mas frias de verdade, eu tenho uma receitinha desse efiderme. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando da efiderme. A efiderme, a base dela é de vitamina A. A vitamina A tem inúmeros benefícios para a pele. Protege a pele do inverno, principalmente. Essa minha pomada aqui, ela é uma das favoritas, porque essa noite vai ser muito fria, vai ter geada e a pele, ela vai ressecando. Então, se tu não dá um tratamento, se tu deixar essa pele sem nada, amanhã de amanhã ela vai estar toda puxada. E isso a gente não pode, tem que hidratar. Muito pelo contrário, no inverno a gente tem que hidratar duas vezes mais. Essa pomada aqui, eu comecei a usar depois de um vídeo que eu vi do Dr. Ray há um tempo atrás. Então, esse efiderme, ele é um creme, ele é um creme mais espesso, ele é mais concentrado. Ó, tá vendo? Eu tô colocando aqui, já tô puxando ele. E a gente vai aplicar no rosto, o rosto tá limpo. Então, assim ó, ele é um creme mais grosso que tu vai aplicando. Tem que dar uma boa espalhada, na verdade. Ele tem um cheirinho, um cheiro que, não sei, quem se incomoda com o cheiro talvez não goste, assim. Cheiro de creme, mas não é creme perfumado, tá? É cheiro de creme. E ele é bem grosso. O que que eu quero dizer isso aí com você? Esses cremes mais grossos agora pro inverno, ajuda a proteger, né? Do frio, principalmente, e dessa ação que a gente tem, né? Que é da água quente do chuveiro e esse choque térmico do frio. Então, essa pomada aqui, ela fala que ela previne o ressecamento e é verdade. Ela vai agindo durante a noite. Isso é uma coisa muito boa. E ela auxilia na restauração da barreira de hidratação da pele, tá? Ela é de uso adulto. Esse aqui que eu comprei é da marca da Klee Hertz. Ó, esse aqui. Então, no inverno, não vou dizer pra vocês que eu vou usar essa pomada todo dia. Não. Não vou, até porque, ó. Ela é uma pomada grossa. E eu não sou muito fã, assim, de usar e ficar sentindo que eu tô usando o produto. Porém, contudo, como tá vindo essa geada aí e a pele tá rechecada por causa do frio, ó, eu tô colocando uma camada bem generosa. Porque amanhã de manhã, eu só vou fazer a limpeza do excesso dela e já venho com o meu skin care diurno. Mas, gente, no inverno, nesse frio, se você não fizer o skin care noturno, não adianta. A pele, ela não vai dar um resultado tão bacana. Então, a efiderme, a base dela, da vitamina A, ele é um creme mais grossinho. Eu sempre penso assim, é um exemplo. Tu tem lá na tua casa um tapete. Se o tapete, ele for muito fininho, tu vai passando e ele vai levantando e ele vai formando, né, ondas. Agora, se ele for um tapete mais pesado, mais grosso, ele vai ter uma proteção maior do piso e vai ter uma proteção de não ficar enrugando. Então, é mais ou menos como se fosse esse creme aqui. Então, para as noites mais frias, eu indico vocês usarem essa efiderme aqui. E não só no rosto, mas não esquecer de hidratar os lábios, que também é bem importante. O único creme, vamos dizer assim, que se assemelha ao efiderme, que eu gosto bastante, mas também não dá pra usar todo dia, é a epogloss. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Então, vou deixar o título desse vídeo aqui, um creme ideal para as noites frias de inverno. Dá uma investida no efiderme, testa lá, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Comenta aqui embaixo se vocês já testaram esse produto aqui, que a base dele é a vitamina A. Em breve a gente vai estar testando um com vitamina E, que é tão bom quanto ou melhor que a vitamina A. A vitamina E tem, vamos dizer assim, que eu tenho testado e eu acho que a gente vai se surpreender com alguns resultados aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo que vocês tenham uma semana maravilhosa, cheia de coisas boas na família e no trabalho, porque também é super importante. Me segue lá no Instagram, arroba vlog da Beta, que lá eu tento colocar coisas diferentes. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!